Bom dia pessoal, vou fazer aqui um prantinho de milho e vou mostrar para vocês aqui esse prantinho. O milho é 10,51 pessoal, é um milho vermelho, mas ele depois que bota, pessoal, sai vermelho e sai amarelo também. Então vou fazer esse prantinho aqui e vou mostrar a vocês, aí está essa área todinha que vou plantar, vou plantar até lá na frente, já plantei 5 carreiras, aí vou mostrar a vocês plantando as covinhas ali e vou plantar essa parte todinha aqui que é a parte das pitacas. Eu vou virar aqui o celular.